A Cãngue Chameu Zipruze Que foi jade, pare jaique, sassurava A Cãngue Chameu Zipruze 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 E carinho Se não mehar jáí Jê tu Cargo bevapháí Já comi gulú rá Se não Judai Sájá Dê bú Bínare Kusura Dard Dê bú Bínare Kusura Dê Kê Mahura Chai Chai Dê Kê Mahura Chai 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 Jadim Jay Kê Sájjá Dê Jadim Jay Kê Sájjá Kê Dê Kê Mahura Jai Hóy Jadim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL